Se você quer ser um verdadeiro vídeo influenciador, você precisa seguir o Sean lá no Vídeo Influencers. É isso que a gente vai falar agora no canal. Olá, criadora. Eu sou Camilo Coutinho. Seja bem-vindo ao Play de Prato. E estou aqui com o Sean. Camilo. Oi, Sean. Como vai? É um prazer em conhecê-lo na VidCon. É tão real, porque eu só vejo você no YouTube. É tão estranho. Mas obrigado por todo o seu vídeo, por todas as suas coisas. Mas eu tenho uma pergunta. Quando os criadores começam um novo canal, no Brasil, quase todos os criadores estão muito preocupados com a equipa. No seu canal, você mostrou muitas estratégias com a equipa, com o celular, com o smartphone. O que você recomenda para os criadores de mudar a equipa? É realmente necessário, cada ano, mudar sua câmera, mudar seu celular. O que você pensa nisso? Você sabe, eu acho que para o carro, a coisa mais importante é usar a câmera que você já tem. Eu quero dizer, comece com qualquer câmera que você realmente tem. E para muitas pessoas, isso é o smartphone. Muitos smartphones, hoje em dia, filmam HD vídeo. Mas eu acho que um dos grandes coisas que eu vou investir em, antes de getting a new câmera, se você tiver um smartphone que shoots HD, é que eu vou actually ter um lighting. Eu vou ter um microfone. Então, você tem um audio e um good lighting. Eu sempre falo sobre AVL. É o mais importante importante em inglês, right? Audio, video, lighting. E thinking about those things. E então, às vezes, não é uma nova câmera que você precisa, é talvez um lighting. Então, você tem um light kit e um smartphone, um um tripod para montar a sua phone. Plug in um lapel mic ou algo que funciona em um smartphone, um headphone jack. É um dos melhores ways para ir, e o mais affordable para ir, para começar com a gear. E não para não ever let gear hold você back. Eu acho que a segunda coisa é fazer algo que você está fazendo aqui. É um ótimo mic, pluguei em Zoom H4n. Você tem o G7X aqui, isso é um ótimo setup. Mas eu realmente gostei, eu acho que para pessoas que estão começando, são de Canon's kits. Sim. Como um DSLR que tem um microfone input. E aí, você pode colocar um tripod, colocar um microfone para um microfone para ir lá. E se você conseguir um de Canons que tem o Dual Pixel Autofocus, que é, eu acho, T6i e mais, ou o 70D e o 80D. Esse autofocus é tão bom, é meio assim como essa câmera. Traga a sua face, mantém você em foco. Se você é um criador solo ou youtuber, você está gravando por você. E você quer ter a câmera fazendo muito trabalho para você. E então, ter aquele Canon Dual Pixel Autofocus é algo que eu gosto de olhar para. Muito bom, muito bom. E você começou o canal, você tem zero subscrevores. Mas quando você, Sean, começou o canal, você tem muitas estratégias para melhorar esses subscrevores. Sim. Você pode nos dar alguns dicas para os novos criadores do Brasil? Como as pessoas escolheram o conteúdo? É bom escolher um nicho ou não? Ou é a primeira coisa que os novos criadores precisam pensar sobre isso? Sim. Bem, depende. Eu acho que se você tiver claridade sobre o tipo de conteúdo que você quer criar, como, por exemplo, você gosta de cocinar e quer começar um canal de cocina, então você já já sabe o seu nicho, então você pode começar. Se você não conhece o tipo de conteúdo que você quer fazer, eu encorajaria você apenas começar. Isso é o que eu fiz. Eu já tinha um vídeo de produção, então eu tinha um canal que era como meu portafolio. Eu ia upload um vídeo de um vídeo, um ad que eu fiz para um pequeno negócio, um vídeo de um vídeo que eu fiz, e que foi o meu primeiro canal de YouTube. Então eu começou outro canal, eu acho que o Think Media started em 2010, mas não é mesmo o que foi hoje, eu estava experimentando. E eu acho que nós aprendemos por fazer. E então você não precisa ser perfecto quando você começar. Eu encorajaria você para fazer isso. Tremendo a primeira 100 vídeos no YouTube as soonas possível. Não se preocupe com os resultados. Talvez você tenha views, talvez você tenha subscrevido, talvez você não tenha. Mas você vai aprender muito no processo de produzir, pelo menos 100 vídeos, que depois disso você vai ter mais clarei. Talvez você mudar seu canal. Talvez você conheça o que você não gosta e o que você não gosta. Eu acho que você tem que ter que começar. E muito pessoas, eu acho, estão esperando para conseguir tudo se perfeita antes de começar. É never vai ser perfecto quando você começar. Você já vai começar, e então aprende as você ir. E então continue para o level-up, look for mais tips, look for mais estratégias, e é por isso que você está assistindo a essa channel. Se você não está abonando a essa channel, é que você está indo para o que você está indo. É que você está indo para o que você está indo. É que você está indo para o que você está indo. Mas há muito a aprender quando é para o que você está indo. Você não vai aprender a ter em um dia. Então, comece e continue a aprender enquanto você vai. E não se desculpe. Sim, muito bom. Há muitas leções para o trabalho de casa, galera. Obrigado, Sean. Sim, obrigado. Amo o que você está fazendo. É honrado estar no canal, e é legal estar aqui no VidCon. Sim, se as pessoas querem seguir você, quais são os melhores canais para seguir você? Sim, os melhores canais são Think Media, e eu acho que podemos linká-lo na descrição. Isso é muito sobre as ferramentas, quais câmeras, o lighting, quais microfones, para criadores, para youtubers, e para quem quer fazer vídeo. E aí temos um canal chamado Video Influencers, onde estamos fazendo um show de entrevista semana com os Video Influencers, e isso é também com o Video Influencers com o meu bom amigo e co-founder do canal, Benji Travis. Então, um par de canais legal, só para te ajudar a construir a sua influência, e a sua influência com o impacto online. Camilo Coutinho, aqui direto da VidCon com o Play de Prato, canal criado para inspirar e desenvolver as suas habilidades em vídeo. Até mais, nos vemos pela internet.